E a gente falando aí, né, sobre campo, sítio, a gente resolveu trazer você então pra esse lugar lindo. Olha onde nós estamos. Esse campo aqui, esse sítio, essa fazenda linda, linda, linda. Que, olha, vale a pena estar aqui, mas eu te trouxe aqui, sabe por quê? Porque nós vamos te ensinar a fazer uma receita deliciosa hoje, né? Receita, comidinha da roça, comidinha caseira, comidinha boa, né? E aí quem vai ensinar a gente é a Bete. Bete, bom dia! Bom dia! Que alegria reencontrá-la! Bem-vinda a minha casa! A Bete, gente, cozinha como ninguém, viu? Eu já tive a oportunidade, né, de saborear a comida dela. É algo assim especial. E hoje nós vamos aprender a fazer o crevete. Escondidinho de mandioca e carne seca. E aí, Bete, o que a gente vai precisar pra fazer? Só vai carne seca e mandioca, que já tá cozida aqui. Olha só, que delícia! A cozida tem que ser assim, tem que ser bem molinha, ó. Tá. Bem molinha pra quando a gente espremer, ela virar já um purê. Depois desfia, tira essas gordurinhas assim, esses nervinhos. Agora eu vou fazer o purê. Vou ensinar como faz o purê, que é a base do escondidinho, o purê de mandioca. Aqui eu ponho três colheres generosas de margarina. Assim, a mandioca, olha, tem que tá assim, bem cozidinha, tá vendo? Ó, desmanchando. Ó, a cozinheira fica magrinha o cantinho, ó. Então, olha, a Bete espremeu toda a manjoca, não é? E olha que purê delicioso que ficou. Aí, agora, você pôs a manteiga, o sal e ainda ficou meio firme. É, tá bem firme. Então, a gente põe um pouquinho de leite. Esse é o ponto do purê, ó. Esse é o ponto. Porque é fácil de você esparramar, né? Agora, nós vamos pro refogado. Depois da carne cozida, desfiada, a gente vai fazer o refogado. Eu tô usando aqui gordura de porco, porque eu moro na roça, aí eu tenho meu porco. Aí eu ponho uma cebola grande, uma colherada bem de alho, socadinho. Eu ponho um tantinho assim, uma meia colher de sopa de colorado. E frito ela bem aqui com a cebola e o alho. Aí eu venho com a carne já preparada. E dou uma refogada. Então, agora já tá bem refogadinha. Aí a gente vem. Um tantinho assim de água, ó. E cobre a carne. A carne agora tá aí refogando, né? Vai demorar um pouquinho pra refogar. Enquanto isso, você vai usar uns cheirinhos verdes nessa carne, né, Beto? Eu vou e já pego direto da horta. Aqui a pimentinha de cheiro. Então, vamos lá, né, acrescentar tudo isso no nosso refogado. Aí a gente já vai montar. Já coloquei o cheiro verde, assim, ó. Pois é, você já viu aí, acompanhou o refogado, tá tudo pronto. Chegou a hora, então, da gente montar o nosso escondidinho. Gente, pra quem não sabe, né, a Beto é mãe do Adriano Moraes, campeão mundial em montaria. E diz que cozinha igualzinho você, né, Beto? Você aprendeu bem. Ah, tá. Ele aprende, ele gosta, ele me ajuda. E o cheiro é assim. E fica bonito, né? Um encantador. Agora, nós vamos esconder tudo isso. Fazer, é. Que delícia, gente. Eu não ponho no forno, eu não ponho o queijo por cima, porque eu acho que o queijo não combina com carne seca. Agora chegou aquela hora, né, tão esperada, tão querida, que é provar, gente. Eu vou fazer isso por você. Olha só, e já tá cheio de cheirinho verde. Tem gente, olha pra isso. A cara tá boa, você tá vendo? A cara, o cheiro e o purê tudo junto. Aí, agora, vamos ver se ficou bom. Olha só, que delícia. O cheiro é tão bom, que eu não precisava nem comer, viu? Mas vamos fazer esse esforço, tá? Vou comer também. Ai, meu Deus. Obrigada, Bete. Tinha nata. Ai, vamos trazer a Bete mais vezes no manhã vivo pra fazer comidinha gostosa pra gente, hein? Direção. Delícia. Tá bom demais. Pra você. Eu quero ser tão de Deus Eu quero ser tão de Deus Eu quero ser tão de Deus